Música Nesta quinta-feira, dia 3 de setembro, a Câmara realiza mais uma sessão plenária ordinária de maneira presencial no plenário Coronel Valença. Dessa vez, os parlamentares discutem dois projetos de lei. Veja agora mais detalhes. Em segunda discussão e votação, projeto de lei de autoria dos 21 vereadores que altera a lei municipal que trata de logradouros públicos. A alteração dessa lei visa adequar a legislação até então omissa quanto a denominação de pontes. Já em primeira discussão, projeto de lei que institui o programa Diversidade na Escola. A autora desse projeto é a vereadora Lucie Duartes, a professora Lucie, tia da moto. Essas e outras discussões você acompanha ao vivo a partir das 10 da manhã no canal 18.2 da TV Aberta e também no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela do YouTube 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 Câmara, Obrigado.